Banda de Vassa, Rua Patagônia, Penha, Rio de Janeiro, tem a satisfação e a honra de apresentar utilidades públicas. Se tem infância, tem vacinação. Contra a polimielite, o sarampo, dia 18 de agosto de 2018, dia D, das 8 às 17 horas. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinar e proteger. Se tem infância, tem vacinação. Atenção, todos os papais, mamães e responsáveis, todas as crianças de 1 até 5 anos. Atenção, todas as crianças menores e de 1 a 5 anos de idade, devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Se tem infância, tem vacinação. Contra a polimielite, o sarampo, dia 18, dia D, 18 de agosto, das 8 às 17 horas. Mas não se esqueça, se você tem em casa, criança, se você tem infância, tem vacinação contra a polimielite e o sarampo. E a campanha vai de 6 de agosto até 31 de agosto de 2018. Todas as crianças de idade menores de 1 até 5 anos, devem tomar as vacinas, mesmo aquelas crianças de 1 a 5 anos que já tenham sido vacinadas. Com proteção, as doenças não voltarão. A melhor e a mais segura forma de prevenção contra o sarampo e a polimielite, a vacinação. Vamos todos juntos combater essas doenças e garantir uma infância saudável e protegida para todas as crianças. Atenção, papai. Atenção, mamãe. Atenção, todos os responsáveis pelas crianças. Se tem infância, tem vacinação. Atenção, neste dia 18 de agosto de 2018, das 8 horas da manhã até as 17 horas, 5 horas da tarde. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. E saiba mais sobre isso em saúde.gov.br. barra vacinar e proteger. E a Banda Levasa continua nas utilidades públicas. Agradecemos a mensagem mandada pela Biblioteca Escolar Municipal da PEN, Álvaro Moreira, pela senhora diretora Ana Cristina Pinto, saudando o Dia dos Pais. E vamos com prazer passar para todos os nossos amigos da Banda Levasa a mensagem da Biblioteca Escolar da PEN, Álvaro Moreira. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas, só Deus. Deus cria. Você valoriza. Deus é vida. Você transmite respeita. Deus é fé. Você testemunho. Deus é paz. Você semeia a união. Deus é força. Você apoio a quem desanimou. Deus é esperança. Você institui a confiança ao irmão. Deus é amor. Ensina o seu irmão a amar. Deus é alegria. Você sorri para tudo. Deus é caminho. Você indica aos outros. Deus é luz. Você faz brilhar. Deus é vida. Você dá aos outros a alegria de viver. Deus faz o impossível. Você faz o que é possível. Deus faz milagres. Você sacrifício. Deus faz a semente do céu germinar. Você planta ela no coração humano. Só Deus se basta a si mesmo. Mas ele preferiu contar com você e com todos os papais do planeta Terra. E por que Deus criou os pais? Entre todos os seres da Terra, Deus criou o Pai para cuidar com ternura e amor da família Enquanto ela cresce. Um Pai que proteja seus filhos dos perigos. Confortando-os. Dando-lhes segurança. E abraçando-os. Muito, muito e fortemente. Ensinando aos filhos sobre o bem e o mal. Mostrando com seu trabalho um exemplo. Compartilhando cada grande aventura. Com risos, alentos e alegria. Deus, na sabedoria infinita, olhou lá de cima dos céus. E criou um Pai para que cada filho o acariciasse e amasse imensamente. Pais. Pois se o abraço entre um pai e seu filho é sempre um gesto de confiança. Deus deve gostar de assistir momentos como esse. O Dia dos Pais. Afinal, ele também é Pai. E nós desejamos para todos os amigos da Biblioteca Escolar Municipal da Penha Álvaro Moreira. E para todos os pais da humanidade inteira. Também. Um feliz Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais. E com essa mensagem da Biblioteca Escolar Municipal da Penha Álvaro Moreira. Queremos saudar a todos os pais do planeta Terra. Pai tem que ser amado. Além de tudo, respeitado. Do fundo do coração. Feliz Dia dos Pais. Ser pai é ter compromisso. E usar como artifício o seu jeito de amar. E sentir. Muita alegria de estar em sintonia com a areia e o mar. Ser pai. Ser pai é um presente que alegra e deixa contente a nação do mundo inteiro. É como uma árvore atrativa que dá fruta e cativa lá no centro do canteiro. Ser pai é a convicção de ter a preocupação de um filho ser vencedor. No caráter e na verdade. Manter sempre a humildade. Cultivando sempre o amor. Ser pai é perder o sono. É sentir um cão sem dono. Quando o filho está distante. Mas que sempre trabalha duro. Para garantir o futuro. E o filho ser importante. Ser pai é o extremo no mundo em que vivemos. Nesse planeta sem brilho. Com trabalho estressante. Mas tem momentos marcantes. Que são os abraços do filho. Ser pai é um enredo. Mas que não retrata o medo. E tem alegria de monte. É como uma final de novela. Seguindo um barco à vela. À procura do horizonte. Ser pai é acordar cedo. E construir um brinquedo. Com madeira e verniz. Uma boneca ou um peão. Uma pipa ou um caminhão. Só para ver o filho feliz. Ser pai. Ser pai. É sobretudo entender. Que pai tem que ser amado. Além de tudo respeitado. Do fundo do coração. Vai uma sensação gostosa. Uma sensação gostosa. Uma coisa maravilhosa. Que não tem explicação. A gratidão da Bando de Vassa. Também a Biblioteca Escolar Municipal da Penha Álvaro Moreira. E também a Clínica da Família São Godofredo. E a Pai da Penha. Que nos enviaram essas utilidades públicas.